Fala A vida que se ensina Cateu caldoado Primeiro comando Sabia que era qual é o som? Um crime organizado Primeiro comando Criminoso É o resgatido amarelinho Criminoso 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 O mapa já tá no papel O explosivo é de gel e não pode dar falha Nossos irmãos tão atentam Qualquer movimento que vem da muralha Pra fuga vem os condição E com fura na mão vou mantendo a postura Pode avisar pra esses velhos Que o meu AR corta a viatura O tabuleiro montado Esquematizado para a hora da Os braços fiados na pista Falei pro Santista pra vir com o Piguá Se tá tudo certo na banca Eu vou na areia breca buscar o Juan Naquele gol de vermelho Eu venci no nenê Cuiu tá limpar Agora contigo incompleto O minhoquinha falou pro ladinho Vamos pra cima agora Chegou a nossa hora É o resgatido amarelinho Família disciplina Cabel cabuloso Primeiro comando De criminoso Pra quem sabe ler Meu mano Pingo é letra Se deitar contra nós É muito afeta Família disciplina Cabel cabuloso Primeiro comando De criminoso Pra quem sabe ler Meu mano Pingo é letra Se deitar contra nós É muito afeta O mapa já tá no papel O explosivo é de gel E não pode dar falha Nossos irmãos Tão na venta Qualquer movimento Que vem da muralha Pra fuga Vem os comissão E com fura na mão Vou mantendo a costura Pode avisar Pesceme Que o meu AR Corta a viatura O tabuleiro Montado Esquematizado Para a hora da Os braços fiados na pista Falei pro Santista Pra vir com o Piguá Se tá tudo certo Na banca Vou na areia branca Buscar o Juan Tá que ligou De vermelho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Agora contigo Incompleto O minhoquinha Falou pro rodinho Vamos pra cima agora Chegou a nossa hora É o reset Do amarelinho Família disciplina Cabel cabuloso Primeiro comando De criminoso Pra quem sabe ler Meu mano Pingo é letra Se tentar Conta nós É muita preta Família disciplina Cabel cabuloso Primeiro comando De criminoso Pra quem sabe ler Meu mano Pingo é letra Se tentar Conta nós É muita preta Canal do Youtube Ô Coringa Vida Louca Ha 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 Obrigado.